Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só na idade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um breve pulsar Em silêncio antigo com a idade do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a alma tenha a mesma idade Que a idade do céu Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a alma tenha a mesma idade Desde que a idade do céu Calma, tudo está em calma Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Deixe Desde que a alma tenha a mesma idade Que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Calma, tudo está em calma Calma, tudo está em calma Calma, tudo está em calma